Fala pessoal beleza hoje nós vamos limpar cavalinha peixinho chique ó bonito carnudo nossa esse peixe aqui é demais eu gosto muito dele esse daqui eu ganhei né ganhei bastante esse normalmente pega mais em rede e tudo né aqui nada muito bem veloz na água cavalinha muito fácil é tirar a cabeça e barrigada não tem muito segredo né não tem até umas escamas só aqui em cima mas nem nem precisa tirar nada a escaminha dela é você vai fazer cortar pra frente aqui ó aproveitar bem a cabeça dela bem a nuca peixe fresco né aí sangra bastante mesmo tirou a cabeça vem puxando a barrigada e só bem facinho de limpar tá vendo limpa direitinho né aqui é o seguinte vou tirar essa cabeça daqui ó dá uma esfregadinha aqui para sair do sangue dela né agora tem dois jeitos de fazer ela vocês podem fazer em casa ou cortar em postinha né vem cortando em postinha fritinho isso daqui é uma delícia ou você já tira o filé dela ó pra tirar o filé eu acho melhor já fazer direto né você vem aqui na cabeça aqui corta pra frente ó e só desliza 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 a faca abri um pouquinho aqui puxei bem pra frente ela é bem facinho também de fazer nossa se for uma faca se for uma faca mais fina que a minha não deu pra fazer mas normalmente faquinha fina você consegue enfiar ela aqui atrás girar já vim limpando e já vim limpando a minha não tá virando tá vendo assim ó essa aqui não é ideal pra fazer isso né ó mas também daria tá vendo limpa dos dois lados puxa a barrigada né ó com o filézinho inteiro tira o restinho do sangue que ficar beleza os dois jeitos aí facinho de fazer ela é bem bem facinho de limpar bom pra pra treinar alguns cortes tudo né e é uma delícia essa daqui fritinha ou na no alho e óleo é um peixe muito gostoso valeu pessoal até a próxima aí